Oi gente, é importante esconder os dentes de manhã, de tarde, de noite. Para sorrir contente, diga pra todo mundo, limpe bem lá no fundo, como é bom ouvir o barulho. É importante lavar as mãos, tomar banho, e passar seu boneco no corpo e na cabeça. É importante comer legumes e frutas. Comer, 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 é o melhor para poder crescer. É importante lavar a mão, comer no banheiro. Mão lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Mão lava outra, lava uma. Mão lava outra, lava uma. Amém.